Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bernardo Sousa passa férias em Porto Santo com a namorada Bruna Gomes, o pai Sr. Ricardo, o amigo, o piloto Chris Mick, que partilhou este vídeo a agradecer a Bernardo Sousa. A irmã Mariana e a família, e claro, o Gastão, sempre a fazer das suas. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!